Música 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 Lá vem a roupa de cama Mas no infinito teu cheiro Tá entranhado em mim E do coração esqueci No supermercado Contra o feijão que o meu acabou Mas no material de pesa O canso gerando me pago Lá vem a roupa de cama Mas no infinito teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda E do coração esqueci No supermercado O canso gerando me pago Mas no material de pesa O canso gerando me pago Música 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 Música